Fala galera Daniel JC aqui para mais um vídeo então galera hoje nada mais nada menos do que um unboxing para quem não sabe a gente trabalha aí com importação entre os celulares aqui mais uma encomenda que chegou aqui para nós a gente vai gravar aqui e fazer esse unboxing lembrando que o celular que eu gravo também vai sair vídeo dele porque na época eu tinha um G6 e eu gravar por ele deu melhor eu precisava de um celular bom para gravar e com preço bacana aí eu importei esse que eu tô gravando é o Poco M3 top também e se eu consigo colocar um trechinho do vídeo aí porque na época minha câmera tava ruim tive que gravar com o Moto E6 a câmera bem luzinha eu vou colocar um trecho aí vou fazer um outro vídeozinho mais para frente colocar como for o unboxing também desse Poco M3 esse aqui é um pouco um pouco não é um Redmi 9 Redmi 9 aí de 32 GB já tá até encomendado cliente pediu deu o sinal e eu encomendei e já chegou tá chegando muito rápido aí galera sem mais delongas vamos para lá vamos para o vídeo lembra galera tô aqui para dar esse aviso você que trabalha com importação com venda de produto nacional ou importada não pode ficar sem uma maquininha dessa essa aqui é do Mercado Pago vai ter link na descrição aí do Mercado Pago ou do PagSeguro e é isso aí galera sempre procurando as melhores taxas aí no crédito no débito se você tá procurando uma maquininha corre no link na descrição tem vários outros modelos essa aqui que não precisa de celular ela é chip tem uma outra menor dela que precisa do celular celular mas ela é mais barata e essa aqui que não precisa de celular tem aproximação NFC tudo completo chip de dados sem mensalidade alguma você paga só quando você fizer uma venda e descontado uma taxa que é a taxa da maquininha e aí sim galera não tem mensalidade não tem nada corre no link da descrição e adquira a sua máquina e tenha muito mais vendas oferecendo pagamentos parcelados para seus clientes sem mais delongas bora para o vídeo vou posicionar a câmera aqui para nós fazer a abertura desse pacote para vocês aqui ó vou colocar aqui na câmera pra vocês verem aproximar aqui perto ó teve pedir para declarar como o eletronic tokenis eletroctonics em geral eletrônicos pedi para declarar 20 dólares 20 dólares Na hora que a gente for abrir Vou posicionar aqui na câmera Na mesa E a gente já volta pra abrir Esse pacote e vou mostrar detalhadamente Pra vocês É isso aí galera É isso aí galera Estamos aqui Posicionando a câmera aqui Consegui me posicionar aqui Vamos ver se vai dar pra Realizar esse unboxing Vou levantadinha aqui Posicionar aqui pra vocês Declarado 20 dólares Como eu pedi Pro vendedor Declarar 20 dólares E o nome Electronic Tony Porque a fone já nesses últimos tempos Ele está Está taxando tudo Passou totalmente sem taxa Por esse valor Ele está metendo taxa em todo mundo E dizem que não está passando mais Como a gente declara Uma coisa específica Tem o problema dos correios também Que distraviu de mercadoria A gente sempre tenta colocar um Electronic tone Electronic test Video record A gente tenta colocar esses nomes Pra não ficar tão Tão na cara que é um celular Por causa de distraviu de mercadoria Está tendo muito distraviu de mercadoria Principalmente celulares É isso aí galera Graças a Deus Esse é o segundo aparelho Que a gente traz E passa sem taxa Sem totalmente taxa Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser comprar Esse aparelho Entre outros Na loja Que eu adquiri Sem mais delongas Bora fazer este unboxing Vou tacar o canivete nele aqui A saia A caminete nele tá sem corte A caminete nele tá bem Muito forte Mas Fora as galas Que não é mesmo A caminete nele tá Sem corte nenhum Dá uma fiada Uma fiada mesmo Aí galera Como que vem Ó Top, top, top E aí o Redmi 9 Uma liçãozinha simples Essa bolha aqui É uma bolha muito boa Pra gente que trabalha com Importação Com a revenda Ou eu já falei Trazer um celular Pra Pra tá vendendo Pra tá vendendo Pra tá vendendo Na Mercado Livre Na Shopee Já guarda essa embalagem E já envia Pro seu cliente Né galera Porque É muito bom É muito bom A gente ver Essas embalagens Que protege Bastante A gente manda Mandando uma embalagem Nesse papel bolho E os correios Todo mundo já sabe Como é que é Eles jogam Eles jogam as mercadorias E eles não tão nem Aí né galera Ó Pesado Bem pesadinho O celular Mesmo com esse Com esse papel Teve uma Uma danificadinha Na caixa Aqui ó Mas eu creio Que não vai ser Nada demais Não Boto pra vocês Ó Redmi 9 Grease Grease É o verde Né 3 de RAM E 32 de ROM Com O logo O NFC NFC E é isso aí galera Celularzinho Top Pra gente tirar Aí uns 300 reais De lucro Como passou Sem taxa É Vai dar Uns 300 reais De lucro Aí pra gente E é isso aí galera Se você gostou Deu um vídeo Quer ver mais Unbox Deixa o seu like Deixa os seus gestões Tá chegando Mais mercadoria Pra gente E logo mais A gente vai trazer Mais e mais Unbox Não vou abrir Eu prometi pro cliente Deixar ele abrir A gente No momento Tá dando 3 meses de garantia Mas a gente vai passar A dar mais A gente vai montar Um estoque melhor A gente tá começando agora Como pessoa física Não importa o que você é Começa como pessoa física Vai indo E Se você Se você decidir Que é isso mesmo Que você quer Progrid Abra empresa E Sucesso Celular Bem pesadinho É Não sei Não marca quantas Vila ela tem Mas é bem pesadinho E é isso aí galera Um forte abraço E tudo de bom Ó Tudo Em Plastificado 100% Lacrado E é isso aí galera Um forte abraço E tudo de bom É isso aí Vamos lá Where you are Mr. E S That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E S That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust You search but you'll stay lost You search but you'll stay lost We're reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are And I wonder where you are Mr. E S That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E S That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E S